Vamos continuar falando agora sobre persistência. E o que vem a ser persistência... Eu sempre esqueço se eu estou ou não gravando. Estou, né? Bom, persistência é uma outra característica dos componentes que a gente vai estudar. E o que que vem a ser uma persistência e por que que ela é importante, tá? Então, a persistência é a capacidade que o objeto tem... Pretenção. Então, a ideia de persistência não está necessariamente só vinculada a Java Beans, Mas, estará preferencial... Assim, Java Beans geralmente tem a ideia de persistência. E qual é o princípio por trás da persistência? A ideia é que o objeto, ele é capaz de guardar o estado dele inteiro. A gente chama de serializar. Então, a gente vai transformar um objeto, uma string de bytes ou de dados Para guardar o estado em que ele estava. E a desserialização seria o processo inverso. A gente conseguir pegar esse conjunto de dados e retornar o objeto do jeito que ele estava. Então, essa gravação, essa persistência, ela é toda voltada na lógica das propriedades. Quais são as propriedades que você quer guardar para depois resgatar. Também vou falar de serialização bem por alto, assim, tá? Tenho uma aula inteira minha no YouTube sobre serialização para quem quiser, Muitos detalhes, faz, que eu vou mostrar de uma forma mais resumida. Então, uma das coisas que é usual no Java é assim, É que a serialização em objetos, ela geralmente usa um pattern chamado DAO. Já viram falar disso? Já está acessível a objetos. A ideia básica é que o próprio objeto, ele tem a inteligência de como ele vai se guardar Ou como ele vai se serializar na base. Quer dizer, na verdade não é sempre assim. Essa é uma possibilidade, tá? Você pode usar o DAO para serializar, para guardar objetos no banco de dados, por exemplo, se você quiser. O que eu vou mostrar aqui não necessariamente, agora que eu estou prestando atenção, Não necessariamente é DAO. Na verdade o que eu vou mostrar não é DAO. Porque o DAO você constrói o código interno para dizer como é que o objeto vai se gravar. E o que eu vou mostrar é uma serialização baseada em reflexão, é um pouco diferente. Então, como é que você serializa um objeto? Deixa eu fechar. Como é que você serializa um objeto? Então, tudo que é serializável em Java, implementa uma interface chamada Serializable. Para dizer para o Java que aquele objeto é serializado. Então, na verdade, essa é uma interface. Essa interface, ela não necessariamente, ela não tem métodos. Ela não obriga a que você implemente métodos. Ela é uma espécie de marcação que diz para o Java, olha, eu consigo ser gravado. Tá certo? E a serialização padrão, ela vai ser feita por reflexão. É aquela ideia. Ele vai olhar o estado interno do objeto e vai gravar. Mas você também pode usar o DAO para fazer uma serialização customizada. Então, você teria métodos WriteObject, ReadObject e ReadObjectNoData. Que seriam métodos para você ler e gravar o objeto, serializar e serializar de forma customizada. Então, o objeto, ele pode ser serializado ou deserializado em formato binário. Certo? Ele pode virar um string de bytes. E para isso, a gente vai ter esses dois strings aqui, que são o seguinte. O objeto, ele vai gerar uma string de bytes. E essa string de bytes, eu posso gravar, eu posso transmitir pela rede, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou mostrar para vocês exemplos agora de serialização e deserialização. Então, a gente vai aqui agora para a parte de serialização do projeto. Então, a parte de serialização, ela fica aqui em Java, serialização. Está vendo? Então, agora vocês vão conhecer Bastião. Vocês vão conhecer o meu amigo Bastião. Então, só para vocês acharem depois as coisas que eu estou fazendo. Deixa eu fazer aqui logo uma coisa, para não esquecer. Deixa eu colocar a referência de onde você vai achar essa parte que eu vou mostrar agora. Que é a parte de serialização, tá? Na verdade... É esse cara aqui. Então, a serialização binária, que é o que eu vou mostrar agora. Que é esse aqui. Vai estar nesse pacote aqui, ó. Eu vou publicar os dados também, ou os slides, que aí vocês acham as coisas que vocês vão precisar. Então, nessa pasta aqui... Nossa, deu erro ao gravar. O que aconteceu? Deixa eu botar três aqui. Tá. Então, olha só, gente. Imaginem um objeto chamado Bastião. Eu vou roubar da Bastião aqui, para vocês verem. Tá. Quer dizer, daqui a pouco. Deixa eu ver se tem aqui alguma... Tá. Então... Deixa eu mostrar para vocês Bastião. É porque, na verdade, eu deveria ter... Deixa eu mostrar em um outro lugar, quem é Bastião. Bastião. Deixa eu ver se esse aqui já é... Tá. Deixa eu ver se está equivalente a esse. Tá. Pronto. Então, olha só. Bastião. Ele está sendo apresentado aqui. É esse negócio... É um ser, na verdade, né? Que pode ter várias... Várias idades e vários estados. Pode estar acordado e pode estar dormindo. Tá. Então, a idade dele vai definir o tamanho dele. Estou tentando ver se eu acho um aqui onde o Bastião está crescendo. Deixa eu ver se tem algum aqui com o Bastião crescendo. Para vocês verem o tamanho dele. Olha lá. Ele pode crescer assim, olha. Ele vai ficando grande. Está vendo? Essas são as várias idades do Bastião. Tá. A depender da idade e tal. Ele cresce. Tá. Então, o que que eu... Eu acho que eu tenho um slide aqui para mostrar isso para vocês. Que é melhor do que esse. Aqui eu apresento o Bastião para vocês, que vai ser o objeto que a gente vai serializar. Então, na verdade é um objeto... Então, na verdade é um objeto... Mediallocation. Onde é que veio isso? Eu acho que o... O LibreOffice deu uma... Deu uma desquiseira aqui. O LibreOffice deu um crash. Deixa eu pegar só aqui a tela que eu falo do Bastião. É esse cara aqui, olha. Agora eu estou achando estranho que ele não abriu o... Ele disse que ia recuperar, mas ele não abriu o... O de componentes, né? Nossa, cara. Ele está totalmente perdido aqui. Ele está dizendo que está travado, mas... Pronto. Pronto. Não, é aqui, não. Bom, ele está com esse problema. Não sei por que exatamente, mas... Então, vamos lá. Então, o Bastião, ele tem esses estados, né? Ele pode estar... Ele tem uma idade de 1 a 3. Ele pode estar acordado, pode estar dormindo, tem alguns metros. E aí, o que que eu quero? Na verdade, ele tem um nome também que não está aí, mas... O que que eu quero, na verdade? Eu quero guardar ele... Eu quero gravar o estado do Bastião no stream de saída e depois recuperar ele no mesmo estado. Então, eu quero pegar o objeto, certo? O Bastião. O Bastião. Eu quero serializar ele, quero guardar ele no estado que ele está e depois recuperar ele de novo. Então, para isso, você vai ver uma aplicação que serializa primeiro. O que é que essa aplicação serializa faz? Tá? Ela vai pegar o Bastião. Então, ela vai criar um objeto da classe Bastião aqui, ó. Está vendo? E ela vai definir o estado. A idade é 1, ele está acordado e o nome dele é Asdrubal. Porque ele pode ter um nome também, tá certo? E nele se chama Asdrubal. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara com esse estado. Então, imagine que isso é um componente, mas aí eu estou tratando um objeto com esse estado. Vou gravar ele no arquivo para depois recuperar esse cara de novo. Tá certo? Então, aqui eu criei um Object Output Stream, que é uma stream, uma saída, não é? Que eu uso para gravar objetos, tá certo? E eu faço, eu não sei se vocês aprenderam Pipe no JavaScript ou no Java, é como é que eu concateneio streams. Então, bom, se vocês quiserem, depois eu tenho uma aula só sobre isso também. Mas, basicamente, eu vou criar um stream, que é um arquivo. E esse arquivo vai ficar, vai ser chamado debastion.bin. Tá certo? E eu vou gravar o meu objeto nesse arquivo. Então, eu vou dar um encoder, que é esse cara que eu acabei de criar, Write Object. Aí eu passo o objeto que eu criei. Então, eu pego o objeto que eu criei e coloco no stream. Aí ele vai gravar, ele vai pegar, vai fazer uma reflexão, vai olhar cada coisa do estado interno do objeto e vai gravar nesse stream de saída. E aí eu dou um close. E aí ele vai falar o objeto gravado com sucesso. Então, vamos fazer assim agora. Vamos dar um play, tá? Ele vai falar o objeto gravado com sucesso. Vamos ver o que foi que ele fez, tá? Lá no diretório onde está a aplicação, tá? Agora eu não vou para o source, onde está a fonte. Eu vou para o bin, que é onde a aplicação é executada. É onde ele gera as classes Java compiladas. E é onde é executado. Então, isso está dentro de Java serialização. E eu peguei esse aqui, é o serializa, tá certo? Devia estar aqui. Deixa eu ver qual é o diretório que ele gravou. É porque o diretório é uma constante. Onde é que está essa constante? Será que está em bastião? Ele está pegando... Isso aqui é uma técnica que eu estou usando para pegar o diretório. Ah, ele está gravando o diretório de cima. É esse aqui? Ou é aqui? Ah, é aqui. Então, está vendo que ele criou um debastion.bin? Está certo? O que é esse arquivo? Esse arquivo debastion.bin, se eu abrir aqui... Ele é um arquivo binário. Ele pegou o objeto, transformou em binário e gravou. O que isso vai me permitir? Vai me permitir que posteriormente... Eu consiga criar uma outra aplicação, que é a aplicação de deserialização, que é essa de baixo. O que ela vai fazer? Ela vai criar um decoder, que é o cara que vai ler o objeto agora. Ele faz ao contrário. Então, ele cria um object input stream e um file input stream. E eu aponto para o mesmo arquivo. É esse aqui, ó. debastion.bin. Certo? Aí, eu vou dar agora, ó. Debastion... Eu digo para ele que é um debastion. É um decoder read object. O que ele vai fazer? Ele vai naquele stream, vai pegar todo o estado do objeto, vai ler e vai montar um objeto com aquele estado. E aí, eu dou um close. Então, se eu rodar essa aplicação agora, ele vai me mostrar o objeto. As drogas, acordado, naquela idade. Mas note que em momento nenhum aqui, eu disse nada sobre isso. Eu peguei do stream de entrada, né? Eu li o estado do objeto e recuperei. Então, o que isso significa? Significa que eu consigo pegar um objeto, gravar ele no stream e recuperar ele quando eu quiser. Aí, eu pergunto para vocês. Por que eu faria isso? Por que eu iria querer gravar um objeto para recuperar? Alguém imagina? Enquanto vocês pensam na resposta, deixa eu mostrar a mesma coisa agora, usando um stream.xml. Então, vamos lá. Eu posso substituir esse cara pelo formato .xml, certo? Aí, eu tenho o .xml encoder e o .xml decoder, certo? O que o .xml encoder e o .xml decoder me dão? Ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de gravar binário, ele grava em .xml. E isso pode ser muito importante para a transmissão, se você quiser remontar um objeto em uma outra linguagem, em outro lugar, se você não quiser ter problema com compatibilidade binária. Então, o .xml vai ser legal. Deixa eu mostrar para vocês, então, como é que é. A mesma coisa que eu fiz antes, tá? Tudo igual. A única coisa é que eu vou usar um .xml encoder ao invés de usar aquele object output stream, tá? Ao invés de usar object, eu estou usando o encoder, mas o resto é tudo igual. Aí, vocês vão perceber o seguinte, quando eu gravar o cara, então, eu vou executar aqui, ele diz, objeto gravado com sucesso. Eu vou naquele mesmo diretório e apareceu um .xml, tá vendo? Se eu abrir esse caretinho aqui, o que é que vocês vão ver? Olha, bem diferente, né? Então, ao invés de você ter um binário, você tem um .xml com o estado do objeto. E olha que o .xml é bem arrumadinho, é todo, né? Tem ali o atributo estado, o atributo idade, o atributo nome. Quer dizer, você consegue verificar isso, você consegue fazer deploy, e você consegue usar, remontar ele até em outras linguagens. Não vem nativo no Java, mas você também tem uma opção de fazer em JSON. Vocês sabem o que é JSON? Então, você pode, se quiser, guardar o estado do objeto em JSON também. Agora, entra a pergunta, por que alguém iria querer fazer isso? Por que alguém iria querer gravar o estado de um objeto, principalmente em se tratando de um componente? Por que alguém guardaria o estado de um componente? Para poder recuperar. Mas aí, em que situação? Qual é o caso que eu iria guardar e ele recuperar? Para fazer troca, eu posso enviar. Mas, no caso de objetos, objetos em geral, a troca pode ser, por exemplo, troca de dados. Eu pego, coloco dados no objeto, serializo e mando. Ou eu posso usar objetos para gravar no banco de dados, por exemplo. Eu posso usar essa técnica de serialização para gravar ele no banco de dados, ou para persistir os objetos, enfim. Com a estrutura de componentes, tem um cenário mais específico, né? O componente, às vezes, e a gente vai estudar isso aqui, ele está em um ambiente distribuído. Ele pode estar... Então, o que pode acontecer é que a máquina pode querer transferir componentes para uma outra máquina, por exemplo, para fazer balanceamento de carga. Ou pode ser que tenha um componente lá que está parado por um tempo, porque às vezes você tem componentes que ficam um tempão à disposição para serviços, para outras coisas. Então, aquele componente não está sendo usado agora, eu quero deixar ele quieto, guardado, para quando eu precisar dele, eu restaurar. Então, eu pego o componente, serializo ele, deixo ele lá, ele quieto, guardado, e tiro da memória, por exemplo. Porque ele está ocupando a memória. Então, se eu precisar do componente, eu serializo ele e boto o componente para funcionar. Então, isso me dá uma possibilidade, me dá uma flexibilidade, e o Enterprise Java Business que a gente vai ver depois, que é o componente distribuído, permite que você explore isso para fazer o que você quiser com os componentes. Distribuir, guardar e restaurar, fazer várias coisas diferentes com o componente. É por isso que serialização é uma das características fundamentais. Eu consigo, inclusive, pegar, por exemplo, uma interface gráfica inteira, do jeito que ela está, serializar ela toda, e depois restaurar ela inteira. Porque uma interface gráfica, basicamente, vão ser o quê? Vão ser componentes, e relações entre eles que eu posso estabelecer como propriedades. Está certo? É por isso que serialização é uma das coisas importantes do componente. Agora, vamos falar de eventos. Eventos é uma outra coisa bastante importante dos componentes. É também muito importante do ponto de vista da programação em geral. E lá vai o LibreOffice me dar a Bad Allocations a cada cinco minutos. Ai, ai. Eu realmente não sei o que está acontecendo. Eu realmente não sei o que está acontecendo. Então, vamos falar de eventos. Vamos lá. Ok, tentativa, mais uma tentativa de falar de eventos. Então, na verdade, uma coisa importante que tem sido usada por muitos componentes é o que a gente chama de uma arquitetura baseada em eventos. Como é que funciona uma arquitetura baseada em eventos? Os componentes vão interagir a partir de um broadcast de eventos. Alguém lança um conjunto de eventos, faz um broadcast, e aí, quer dizer, então alguém anuncia, olha, eu tenho um evento. Alguém assina, os outros componentes assinam, então existe uma política chamada publish-subscribe, onde alguém publica eventos e alguém assina. E aí, os componentes assinantes vão receber esses eventos e aí eles decidem o que eles fazem a partir dessa assinatura. Então, a ideia basicamente são assim, os eventos, que é aquilo que eu vou espalhar para as pessoas, vão ser objetos. Eu vou difundir, no caso do Java, né, porque em alguns outros casos o evento pode ser uma mensagem, pode ser uma string, tá? Mas aqui ele vai ser um objeto, tá? E aí, a forma que você usa para assinar, para dizer... Para dizer que eu estou assinando algum objeto, né, é usando o listener. Então, listener significa que eu estou assinando um outro objeto e cada vez que for publicado o evento eu recebo esse evento e vou fazer alguma coisa, certo? Isso é muito usado em componentes, porque isso ajuda a desacoplar, certo? Eu não preciso ter um acoplamento muito forte entre as coisas, então isso é muito bom. Alguém simplesmente fala alguma coisa e quem quiser assina e escuta e aí toma alguma providência baseada naquilo. Então, os componentes, eles são baseados no Pattern Observer. Vocês já estudaram o Pattern Observer? Já, né, então vocês estão craques no Pattern Observer, isso é ótimo, porque eu tenho um problema para vocês resolverem agora. É sério, para saber se vocês sabem... Hã? É forte, né? Só foi apresentado a voz. É, né, agora... Agora você vem com essa história, né? Primeiro, ah, eu sei, eu conheço, eu já vi, você fica repetindo coisa que eu já sei. Na hora de usar... Ah, não, peraí, não é bem assim, não foi isso que eu falei. Então, esse exercício, ele é um exercício fácil. Eu quero que vocês prestem atenção nele, para vocês participarem um pouquinho. Pega um caderno aí e escreve alguma coisa, tá? É verdade, hein? Vocês não vão escrever, vocês vão me entregar no final da aula. Quero ver quem eu entregar. Ah, é o seguinte, o problema é o seguinte. Vocês vão ter essa classe aí, olha só essa classe. Ela se chama saldo... É uma classe saldo, certo? Ela tem um valor que é um número inteiro, um número real. E ele tem uma... Uma... Uma property só de leitura, não é isso? Que é o getValor. Você consegue só retornar a leitura. E ela tem um método movimento, certo? Que... Você dá um valor de movimento para aquele objeto saldo. E ele acrescenta o valor que você der para ele no saldo. Certo? Tá. Então, esse é o meu objeto transação. Todo mundo entendeu ele? É... Transação não, perdão. Vocês estão entendendo tanto que eu falo bobagem, vocês... É... O objeto se chama saldo. Aí eu tenho uma interface chamada transação. Certo? A interface transação é a interface que ele implementa que tem esse método do movimento. Tudo bem? Então você vai escrever uma classe herdeira de saldo. Tá. É para fazer mesmo. Vocês estão olhando para a minha cara, é para fazer. E essa classe vai se chamar saldo RAP. RAP. Eu não sei por que eu botei isso, mas é um nome legal. Bom. Ela vai possibilitar replicar as operações de movimentos de outros objetos. Então... É... É... Eu quero concatenar ações. Replicar ações. Para fazer isso, você vai ter que seguir essa redação imensa que eu estou falando aí. Então, olha só. Qualquer objeto X da classe saldo RAP deve oferecer um método em que outros objetos assinantes se cadastrem. Certo? Então, eu sou assinante, eu me cadastro lá. Eu sou assinante desse cara. Esse método será acionado pelos assinantes que desejam ser avisados quando ocorrer uma operação de movimento em X. Então, toda vez que tiver um movimento naquele objeto, eu quero ser avisado. Aconteceu a operação de movimento. Certo? A única exigência é que os objetos assinantes devem implementar a interface transação. Certo? Então, eu sou um objeto assinante, eu tenho que implementar a interface transação. A operação de movimento da classe RAP deverá ser estendida de tal... A operação de movimento. Certo? Deverá ser estendida de tal modo que, cada vez que ela é acionada em X, este mesmo objeto irá acionar a mesma operação com o mesmo parâmetro para todos os objetos assinantes. Certo? Então, é assim, ó. Pra vocês entenderem. O movimento... Vamos ver aqui o negócio como é que é. O movimento é esse método aqui. Tá vendo? Tá. Então, alguém... Toda vez que eu disparo o movimento, significa que eu estou mexendo no saldo. Concorda? Tá. Aí, eu vou ter um método... Aqui vai ter um cara que me assina. Então, eu sou esse objeto, alguém me assinou. Um cara assinante. Esse cara que é assinante, né? Meu, ele é meu assinante. Ele quer ser avisado toda vez que eu fizer alguma movimentação. Tá. Então, tem que ter um método para o cara assinar. Então, eu vou pegar, ele assinou, eu vou guardar ele, tá? Eu tenho que estar guardado para saber quem é esse cara aí. Concorda comigo? Quem é o objeto assinante. Tá? Para poder avisar ele quando eu tenho uma unha. Aí, eu quero que vocês sobrescrevam a operação movimento, modifiquem ela. Para toda vez que é ponto de chamar o movimento, eu vou chamar, eu vou avisar todos os meus assinantes. Ó, tem um movimento, tem um movimento, tem um movimento, tem um movimento. Como é que eu aviso esses assinantes? Esses assinantes, eles têm a mesma interface que eu, que é essa interface transação. E como eles têm essa mesma interface, eles também têm o método movimento. Então, na hora que o meu método movimento for disparado, eu vou sair disparando o método movimento de todo mundo. Quer dizer, é como se eu replicasse o movimento para esses caras que estão aí. Então, divirtam-se. Vamos colocar tudo aqui numa tela só. Ah, vem preparado. Tem tudo numa tela aqui, vocês precisam numa tela só. Eu vou dar uma pausa na gravação, porque o cara que está na internet vai tentar fazer também, mas não vai ficar ouvindo o silêncio de pessoas que estão dizendo. Muito bem. Então, agora eu vou mostrar a resolução. Lá no Java to Learn, tá? Naquele caminho que está indicado no slide, em Observer, aqui, vocês vão encontrar na primeira pasta, essas duas classes, do jeito que eu mostrei, sem nada do Observer, tá certo? Na segunda pasta, a gente vai ver o saldo do REPL, como está sendo pedido. Então, vamos ver como é que funciona isso aí. Bom, então, o saldo REPL, ele estende o saldo. Ele é uma herdeira do saldo, tá? E ele vai guardar uma lista de assinantes. Então, ele precisa ter um ArrayList, que vocês devem ter estudado, que é uma forma simples de se fazer Array no Java. ArrayList, que cresce, né? Porque você tem a forma estática e você tem a forma dinâmica daquele que vai crescendo conforme você usa. E o ArrayList, ele cresce conforme você usa. Aí eu instanciei ele aqui. Eu criei o método Attach, que seria, eu passo como parâmetro alguém que implementa a interface transação, que é o meu requisito, e adiciono na minha lista de assinantes. E aí depois eu tenho o método, eu sobrescrevo o método do movimento. Importante lembrar que ele continua, ele tem que continuar com a funcionalidade dele. Então, eu chamo o método do movimento da superclasse, repassando o valor. Isso é importante, porque tem várias pessoas que estenderam o método e não chamaram da superclasse. Tem que chamar. E aí eu faço for transação assinante, dois pontos assinantes, então eu vou passar por todos os assinantes do vetor e vou chamar o método do movimento, porque esse método está previsto na interface de transação desses caras. Então, na verdade, o que eu fiz? Na hora que você chama o meu movimento, eu replico a chamada de movimento para esses caras aí. Era só isso. Aqui eu acho que no S03... Eu não sei o que tem no S03, para ser sincero. É, eu separei os subjects... É, eu fiz um notify e fiz um subject, enfim. Bom. Então, como é que funciona? Apenas relembrando, como é que funciona o Pattern Observer. Como é que funciona o Pattern Observer? Bom. Você, de um lado, sempre tem o cara que está sendo observado, que a gente está chamando de subject. Quem era o subject nesse caso? Hã? Saldo Rapply, né? Saldo Rapply. Era o subject. Era o cara que estava sendo observado. Do outro lado, você tem o Observer. Essa interface, que é a interface padrão que todos que vão observar tem que ter, quem era? Transação. Era uma interface padrão que o seu object vai ter que avisar sempre que for notificado. Então, transação. Aí, aqui dentro tem que ter algum método padrão que o cara vai ter que chamar. Nesse caso, quem era o método padrão? Movimento. 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 Está certo? Movimento. E aí, você tinha o Concrete Observer aqui que era, na verdade, o que eu fiz era um negócio meio recursivo. E aí, é isso, eu fui meio crocodilo nisso, né? O que que eu fiz? Vamos montar aqui o nosso diagrama em paralelo com esse aqui. Então, agora eu vou usar as minhas habilidades... Ah, não, eu posso usar o Papiros, né? Vamos usar o Papirão? Vamos lá. É... Aqui. Aqui. Vamos usar o Papiros. O ML. Eu vou fazer o modelo ML. Eu vou colocar nessa pasta e vou chamar de saldo transação. Eu vou pedir um diagrama de classes. Vou chamar isso aqui de saldo transação, que é a raiz. E vou pedir para ele incluir os tipos do ML. Bom, então, o que eu vou ter aqui, na verdade, é o seguinte. De um lado, eu vou ter o cara que a gente vai chamar de Subject. É o cara que está sendo observado. Está certo? No Pattern, ele recomenda que isso aqui seja uma classe abstrata. Está certo? Alguém imagina porque isso seria uma classe abstrata? Tem umas funcionalidades. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma seguinte expandida aqui. Tá? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Já sei como é que eu vou fazer para ficar melhor. Eu vou criar um novo aqui. E eu vou chamar de... 0, 2, transação, 1. Depois eu mudo as coisas. Então, nesse cara, só para a gente fazer as coisas, eu vou separar o Subject de quem está observando. Está certo? Do observo. Está certo? Então, eu vou fazer da forma que deveria ser feito. Porque esse aqui, eu misturei os dois, aí ficou um pouco complicado. E aí, ele deu um erro aqui que sabe Deus o que é. Ah, tá. Ah, não, não. Não sei porque ele está dando esse erro. Hoje, as coisas estão... As bruxas estão soltas hoje, hein? Esse negócio aqui dá... Ah, cara. O que acontece aqui? Ah, talvez porque eu tenha criado numa pasta e mudar de pasta. Ah, é isso mesmo. É que eu criei numa pasta e mudei de pasta. E aí, o arquivo .ml não foi junto. Está vendo? E o Notation não foi junto. Nossa Senhora. Quanta coisa. Sei lá. Vamos de novo. Então, vamos pensar o seguinte, gente. A gente tem uma interface. Ou a gente tem uma classe que vocês implementaram. A gente tem uma classe que a gente vai chamar aqui de saldo réplica. Certo? Vamos primeiro fazer do jeito que... Vamos fazer do jeito que... Que está... Que vocês construíram aí. Não. Do jeito que a gente faria se fosse o Pattern Observer. Está certo? Tá? Vamos fazer do jeito que seria o Pattern Observer. Só para vocês entenderem como é que seria. Se eu fosse fazer com o Pattern Observer, ao invés de fazer uma classe herdeira, eu faria tudo numa classe só saldo. Certo? Então, por exemplo... Eu vou copiar a classe saldo para cá. Tá? E ao invés de estender a classe saldo... Ao invés de desestender a classe saldo... Eu vou modificar ela. E eu vou modificar ela como? Tá? Eu vou modificar ela de duas maneiras. Primeiro, para ficar mais simples... Eu vou tirar... Esse transação daqui. Então, essa é a minha classe saldo. Tudo bem? Agora, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Vocês lembram que no saldo repli eu tive que implementar esse ArrayList aqui? Lembram disso? Tá. Então, vamos imaginar que aqui... Então, aqui eu tenho o saldo. Não, vamos chamar de saldo repli mesmo, né? Que é o saldo que se replica. Vamos chamar de saldo repli. Não tem problema. Ou, para diferenciar de saldo repli, vamos chamar de saldo observável. OBS. Saldo OBS. Ah, eu tenho que renomear a classe. Então, é um saldo... Ah, não foi salvo ainda. Lindo isso. Eu tenho que salvar para renomear. Ele podia perguntar se eu não queria salvar, né? Peguei lá. Tá. Então, esse é um saldo observável. Ele vai ser uma variante só para a gente entender. Tá certo? O que acontece? Pelo pattern, esse saldo observável seria o meu concrete subject. Tá? É o cara... Eu não vou nem botar OBS, porque fica parecendo que ele é o observer, né? Vamos chamar ele de subject, que é melhor. Então, eu vou chamar de saldo subject. O que que é o saldo subject? Saldo subject. Ah, tem que salvar. Nossa, esse aqui parece que ficou pior. Tem lá. Então, esse é o saldo subject. Quem é o saldo subject? O saldo subject é o cara que é o concrete subject. Certo? Não é o concrete subject. Se eu fosse comparar com... É... Se eu fosse comparar com o ML tradicional. Então, você imagina que aqui você tem, ó... Vamos pegar o outro ML. No ML tradicional, você tem o subject. Ou... O concrete subject, não é isso? Que é uma classe. No nosso caso, eu estou chamando de saldo subject. Tá bom? Bom... O que que ele fala aqui no pattern? Que isso, idealmente, herdaria uma classe abstrata. Certo? Por que isso, idealmente, herdaria uma classe abstrata? Pelo seguinte. Ah... Você tem operações de replicação... Que, por exemplo, guardar a lista do saldo, etc. Que, não necessariamente, deveria ser copiada para cada subject. Ele poderia ter um cara acima que tivesse as operações. E os subjects apenas herdariam esse tipo de coisa. Tá certo? E é por isso. Então, vamos fazer assim, primeiro. Do lado de cá, a gente tem a interface transação. Né? Então, vamos colocar a interface transação aqui, ó. A interface transação, quem é? A gente chegou à conclusão que ele é o meu... Observe. Não é isso? Esses dois caras aqui são o Observer. Porque são os caras que eu estou observando. Então, essas são as minhas duas interfaces. É a transação e o Observer. Quer dizer... Observer é a transação que eu acabei criando. É o cara que vai observar. É o cara que está aqui à direita. É o meu Observer aqui à direita. Tá certo? Bom. Agora, vamos pensar o seguinte. O que o Pattern diz... É que do lado de cá... Eu tenho que ter uma classe abstrata. Né? Eu tenho que ter uma classe abstrata chamada... Subject. Subject. Tá? E essa classe abstrata... Aqui você diz que ela é abstrata no Properties, tá? Você vem aqui no Properties... E diz que ela é abstrata. Tá? Essa classe abstrata... Essa classe abstrata que eu estou chamando de Subject... Ela vai ser concretizada... Por uma herança... Tá? Então, esse cara aqui... Ele concretiza esse cara aqui. Tá? E aí... Olha só... O Subject... Ele é observado por um Observer. Como? Então, existe uma relação de dependência entre o Subject e o Observer. Certo? O cara aqui olha. Como? Eu vou ter um método aqui... Deixa eu tirar esse negócio... Eu vou ter um método no Subject... Que vai ser dado... Tá certo? Porque como ele mostra lá... Que é um método... Eu não sei como é que vai aparecer esse negócio aí... Eu tenho um método aqui no Subject... Que se chama... Add... Observer... É isso? É um método que adiciona um observador. Tá certo? Que é esse aqui, ó. Ah, ele chama de ATET. Tudo bem. Vamos chamar de ATET pra seguir o padrão dele. ATET. O método se chama ATET. Tá? E o que que esse método tem como parâmetro? Tá? Esse método tem como parâmetro... O Observer... Né? Como tá aqui, ó. É o cara que tá observando... Tá certo? Que vai ser da classe Observer. Então, o tipo dele... Tá? O tipo dele vai ser... Observer. Então, ele vai... Ele vai ter aqui um cara... Que você vai colocar na lista... Que é o Observer. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter... Também um método... Que eu posso chamar de... Aqui eu tô chamando de... Cadê? 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 Eu tô chamando de ATET também. Eu dei o mesmo nome ATET. Então, eu posso ter um nome ATET. Só que... Note... O ATET não estará no Concrete. Não vai estar aqui. Eu vou deixar esse cara como sendo Concrete. Então, eu vou criar uma outra classe em cima. Tá certo? Na verdade, eu posso criar, inclusive... Ah, não. Eu vou criar uma outra classe em cima. Que eu vou chamar de... Eu posso chamar de Subject, se eu quiser. Tá? E essa classe... Ela vai ser herdada... Desse cara aqui. Essa classe... Também vai ter uma operação... De ATET. Então, note... A coisa importante aqui... É que o ATET... Ele tá numa classe de cima. Ele não tá... Aqui vai ter o parâmetro... Observer... Observer... Que nesse caso é... Ah, pode ser Observer mesmo? Que nesse caso vai ser... Uma transação. Então, esse Subject... Vai ser observado por uma transação. Então, na verdade aqui... Se eu fosse fazer aqui... Nesse meu carinha aqui... Eu teria que ter uma... Uma classe... Então, eu teria que criar uma classe aqui... Tá? E essa classe... Eu vou chamar de Observer... E o que que eu vou colocar nessa classe... Observer? Eu vou pegar as coisas que o Saldo Rapply fez... Que é esse ArrayList aqui... E A de assinantes... Eu vou pegar essas duas coisas... E vou colocar no Observer... Certo? Então... Agora... O meu Observer... Ele é capaz de receber assinantes que... Se cadastram. E... O meu Saldo Subject... Que é esse cara aqui... Agora... Extends... Observer. Tá certo? O que que eu ganho com isso? Eu ganho agora... Que esse cara... Pela herança... Aqui... Ele automaticamente... É capaz... De... É... Adicionar... Observadores. Ele consegue... Fazer esse adicionar observadores. Esse Saldo Subject... Certo? Bom... Agora... Eu... Falta o seguinte... Falta um cara que implemente a interface de transação... Que é o cara que fica do lado de cá... Né? Que existe essa dependência aqui, ó... Existe essa dependência aqui... Mas esse cara aqui do lado de cá... Tem uma classe aqui... Que vai ser uma classe que vai implementar a interface de transação... Que é o cara que vai observar... Na verdade... Certo? É o cara que vai ficar olhando o cara... O Subject mudar... Tá? Então esse cara... Vamos chamar aqui... Eu vou dizer que... Mostra Saldo... Por exemplo... Mostra Saldo... Então o que é o Mostra Saldo? O Mostra Saldo é um cara que vai ficar observando o saldo... E toda vez que o saldo muda... Ele imprime na tela, por exemplo... Ele imprime o saldo na tela... Esse Mostra Saldo... Ele é uma... Concretização... Tá? Ele é uma realização... Dessa interface aqui, ó... Tá? É a mesma coisa... Então quem é o Observer? Se a gente fosse no diagrama UML... O Observer é o... Concrete... Observer... O Mostra Saldo é o Concrete... Observer... É o cara que está observando... Certo? Ele vai realizar... Vai ser uma realização do Observer... Tá? Ok... Deixa eu botar esses caras só com três compartimentos... Que esse negócio... Novo do... De ter muitos compartimentos... Me deixa nervoso... Devia ter um Default... Que você... Você colocaria como você quer, né? Como Default... Bom... Então na verdade aqui a gente já tem um paralelo... Do Pattern Observer... Aqui... Como está definido aqui, ó... O Pattern Observer... Tá? E... Do nosso... Sendo que aqui... Ele tem que ter uma operação padrão... Né? Uma operação padrão... Que ele vai chamar de... É... Essa operação aqui... Que o Observer tem que ter... Ele chama de Update... Né? Uma operação padrão... Que na minha transação... Essa operação padrão vai ser quem? Hã? Vai ser o movimento... Por exemplo... Tá? Tá... Então o movimento aqui... É como se fosse o... Padrão... Né? Sendo que o movimento... Ele tem... Um atributo que vai ser... Vai ser o valor... Vai ser o valor... E o valor vai ser... Do tipo... Aqui você pode botar... Por exemplo... É... Inteiro, né? Ele é um inteiro, né? Ele é float... Então ele é real... Ok... Então ele vai ser esse cara aqui de baixo... Tá? Esse movimento aqui... Que vai ser implementado pelo MostraSaldo... Então agora... Eu vou fazer assim, ó... Eu vou criar uma classe nova aqui... Chamada... MostraSaldo... Certo? E a classe MostraSaldo... Que eu vou criar aqui agora... Ele implementa... Transação... Certo? Como ele implementa a transação... Ele vai ser obrigado... A implementar esse método aqui... Certo? Ele implementa esse método aqui... Aí o que ele vai fazer... Vamos falar pra ele imprimir na tela... Ah... Conhece esse truque? Novo... Movimento... Ah... Vocês gostaram do truque, né? Algumas estão se perguntando... Esse é velho, hein? Se você não sabe... É porque você não anda usando muito o Eclipse... Aí aqui ele vai falar qual é o valor do movimento... Então esse Observer... Ele só faz o seguinte... Toda vez que avisam ele... Ele imprime na tela... Toda vez que avisam ele... Ele imprime na tela... Tá? Bom... O nosso Saldo Subject... Cadê o Saldo Subject? Esse cara aqui... Ele vai ter que avisar todos os... Ele vai ter que avisar todo mundo... Que... É... Que ele foi movimentado... É isso? Então... É... Mostra a Saldo aqui... Pera aí... Não, não é isso... Onde é que eu taquei o Subject... Que eu não tô vendo... Ah, é o Saldo Subject... Não, o Saldo Subject é esse cara aqui, né? Eu tô dizendo que ele dá... Extends no Observer, é isso? Mas aí eu acho que eu fiz... Pera aí... Não é no Observer... Ele dá Extends no Subject... Eu tô chamando de Observer... E vocês nem... Ele dá um Extends nesse Subject aqui, ó... Esse cara se chama Subject... Não é um Observer... Essa classe... E esse cara Extends no Subject... Tá? Bom, aí... Essa lista de assinantes... Eu vou fazer uma coisa que não é muito... É criticada por alguns... Mas eu vou fazer pra ficar mais rápido... Eu vou dizer que esse cara é Protected... Eu vou dizer que ele é Protected... Tá certo? Pra quê? Pra poder... Colocar essa rotina aqui... No meu Saldo Subject... Aqui no meu Saldo Subject... Toda vez que ele... Toda vez que ele for assinado... Ele vai avisar todo mundo... Tá certo? Agora que eu dividi os papéis... Eu vou fazer uma aplicação aqui... Que é assim, ó... O que que essa aplicação vai fazer? Eu vou chamar de... Up... Saldo... Transação... 01... Ou 02... O que que ela vai fazer? Ela vai criar um objeto da classe... Saldo... Certo? Então... Saldo... Subject... Ela vai criar um objeto da classe saldo... Saldo... É igual... A new... Saldo... Subject... Criou um objeto da classe saldo... Agora ele vai criar um objeto... Da classe... Mostra saldo... Então mostra... Saldo... Mostra... É igual... Anil... Mostra... Saldo... Como é que eu faço o mostra saldo? Assinar o subject... O saldo... Vem? Saldo... Ponto... Attach... Mostra... Então o que que eu fiz? Eu... Acoplei... Tá faltando alguma coisa aqui? Ele não tá gostando disso... Ele não tá gostando disso... Hã? Ah... Eu não tô fazendo método main ainda... Foi mal, galera... Às vezes eu faço isso... É meio doido, né? Bom... Na verdade esses dois caras também podiam estar dentro do main... Eles não precisam ser atributos... Senão eles vão ter que ser estáticos... Pronto... Aí o que que eu fiz aqui? Eu anexei... Deixa eu ver o que que ele tá enchendo o saco agora... Attach... Em saldo... Ah... Eu acho que eu não falei que mostra saldo... Implemento... Aí eu falei... Transação... Sim... Saldo... Saldo... Subject... Recebe... Cadê? Pera aí... Extend... Subject... Extend... Subject... Tem até de transação... Ah... Ele tá pegando a outra... Ele tá pegando outro pacote... É que eu copiei... Ele tá pegando a transação do outro pacote... Ele tava importando esse cara de outro pacote... É que quando você copia ele faz uma confusão de pacotes aí... Pronto... Tá... Agora tudo bem... Então eu anexei o mostra no saldo... Certo? Agora se eu chegar no saldo... E der um movimento... De 20... Ele vai mostrar nas telas... Ele vai avisar o outro... Eu tive um movimento de 20... O outro vai mostrar na tela... Saldo... Movimento... 50... Ele vai avisar o outro... E o outro... Vai mostrar na tela... Tá certo? Tá vendo? Ele mostra na tela aqui... Tá... O que que eu fiz na questão? O que eu fiz na questão foi basicamente... Que eu mandei a Tati no cara... Um outro cara... Um outro cara que é igual... Ele era a transação... E o cara que fez a Tati nele... Também é a transação... Então eu fiz um negócio que pode ser recursivo... Né? Eu posso fazer um conjunto de observers... Observe o primeiro... Um segundo conjunto... O conjunto observar... Quer dizer... Eu posso fazer um negócio... Recursivo... Tá... Bom... Mas pra que eu fiz tudo isso... Essa é uma boa pergunta... Vocês achavam que eu não ia responder... Né? Então... Em Java... Em Java... Você segue... Pra fazer eventos... Você segue o padrão observa... Tá certo? Você usa o mesmo padrão... Só que o Java... Ele... Ele faz assim, ó... Primeiro... Você tem que seguir um padrão pra fazer... Tá? Eu vou ser franco e sincero... Eu acho meio azedo... Esse padrão Java... É meio chato de implementar... Nossa... Dá um trabalho... Eu fico muito chateado com esse negócio... Mas tudo bem... O que você chama de observer... Em Java a gente chama de list... Que é o cara que vai ficar... Observando os eventos... Tá certo? Então... Se esse é o pattern do observer... Esse é o pattern do Java... Que vocês estão vendo... Que é um pouquinho mais complicado... Mas assim... Basicamente... Essa parte aqui é igual ao... Ao subjeto... Porque ela tem um... Um cara que... Na verdade em Java... Você começa tudo... Lá no canto direito... Com o XYZ Event... Então você cria... Um objeto da classe... Evento... Pra passar... De um pro outro... O evento... Então o evento que você passa... É um objeto... E que raios que tem nesse objeto... O que você precisa avisar pro outro... Por exemplo... Tem evento que diz que o mouse foi clicado... Alguém clicou com o mouse... O que que tem nesse evento... A posição na tela... Onde o cara clicou com o mouse... Por exemplo... Tá dentro desse objeto... Então o que que a Sam pensou... Eu vou... Eu vou tacar dentro de um objeto... Tudo que o cara precisa saber... Eu vou chamar esse objeto de evento... E aí esse evento vai passando pra frente... Bacana... Então... Lá no canto... Você sempre começa definindo... Um evento seu... Com as características... Com o nome seu... Aí você geralmente chama de XYZ Event... Você sempre termina com a palavra Event... Você tem que seguir esse pattern... Porque depois tem umas ferramentas... Que reconhecem isso automaticamente... Aí você consegue ligar o objeto... Enfim... Aí... Você bota lá... Por exemplo... Asdrylmall Event... Tá... Ele tem que ser herdeiro da classe Event... Tá... Aí... Você vai ter um outro cara... Que é o Listener... Que é um Observer... O Listener... Ele tem o método Update... Tá vendo? Como o Obtain... E esse método Update... Recebe... Um objeto da classe Event... Com o Event... E o Subject... Ele vai ter um Add... O nome do evento Listener... E o Remove... O nome do evento Listener... E esse cara... Ele vai ser um... Ele vai receber a assinatura... De caras que querem observar ele... Tá... E aí você vai ter o Concrete... Que vai ter esse Fire... Que toda vez que você... Que o evento acontece... Você chama todo mundo... Tá... Bom... Então eu vou mostrar como isso funciona em Java... Em dois pedaços... Em duas partes... Na primeira parte... Eu só vou usar o Listener... Que já existe... Tá... Um pré-existente... Aí depois a gente vai fazer um... O Listener pré-existente... Eles vão ser para... A... A... A parte gráfica... Então a gente vai ver... Na parte gráfica... Ele tem um monte de... De eventos e Listener... Já existentes... E a gente vai ver como usar isso... Então... Lá na parte gráfica... Eu tenho eventos... Para arrastar o mouse... E clicar o botão... E aí... Você pode notificar um objeto... Da ocorrência desse evento... Tá certo? Não é o evento do... Exemplo do peixe não... Então vamos lá... Vamos brincar de eventos agora... Tá... Então a gente vai voltar... Para aquela parte... Onde a gente estava... Que era a parte gráfica... Tá... Aqui... A gente vai voltar... Para essa parte gráfica aqui... E vai pegar... Deixa eu ver se eu... Repliquei ela para componentes... Acho que não, né? Ah... Eu acho que dá para a gente... Deixa eu ver... Não, não... Vamos primeiro ver na parte gráfica... Então aqui eu tenho um evento contador... Vamos lá... Eu quero que vocês imaginem comigo... Que existe um cara... Lembram do jcomponent? Lembram do jcomponent? Então... Ele é um jcomponent... Certo? Então ele estende o jcomponent... E o que que ele faz? Dentro dele... Ele define um cara chamado jlabel... Jlabel... É um tipo de componente do java... Que tem um rótulozinho... Um label... Tá certo? Aí... Eu vou pegar a minha janela... Tá... Eu vou... Pegar um jlabel... Certo? Primeiro... Eu vou dizer que o meu layout... É um border layout... Isso aqui eu não vou entrar em detalhes... Mas é para dizer que as coisas... Eu posso botar nas margens... Ou no centro... E aí eu vou criar um jlabel... E vou... Jogar... O meu rótulo... É... Eu tenho um... Um... Uma variável inteira... Que é um contador... Eu vou pegar essa variável contador... O valor dela... Transformar em string... E colocar como rótulo do meu label... Então o rótulo do meu label... É um contador... Eu vou colocar... Eu vou dizer que o... O alinhamento horizontal... Vai ser centralizado... Eu vou dar uma fonte... E eu vou adicionar ela... No meu jlabel... Certo? Então o meu... Componente... Ou jlabel não... O meu jcomponent... Então o meu componente... Que eu estou criando agora... Ele tem dentro dele... Um rótulo com um número... E aparece um número lá... E aí eu defini métodos que foram... GetContagem... SetContagem... E setFont... O GetContagem... E setContagem... E vão definir o valor do contador... Certo? Tá... Como é que eu faço isso na aplicação? Na aplicação... Eu vou... Instanciar... Um objeto contador... E eu vou adicionar na janela... Eu criei uma janela... De A-Frame aqui... Tá... Na verdade eu vou parar... Eu estou mudando o estilo aqui... Eu vou botar esse cara... Para cima é melhor... Para ficar mais simples... Então eu tenho uma janela aqui... Tá... E essa janela... Eu vou acrescentar dentro dela um contador... Então se eu rodar essa aplicação... Ele vai me mostrar uma janela... Com um contador no meio... Será que você consegue ver o contador aí? Deixa eu descer aqui... É a janela com o contador no meio... Tá certo? Bom... Legal... É... Vocês podem imaginar... Que você pode fazer um BIM com isso também... Tá... E eu tenho um BIM aqui... Que é assim... Eu acho que é esse 4... Deixa eu ver se é esse 4... É ele mesmo... Tá vendo? Só que ele está com 0 aqui... E aí... Você pode pegar a propriedade contador dele... Contagem... E mudar para 10... Ou 18... Aí ele vai mudar para 18 lá no meio... Tá vendo? Você mudou a propriedade... Ele mudou o label lá no meio... Tudo bem... Só que agora... Eu quero... Que esse cara... Ele responda a eventos... Certo? Então por exemplo... Eu quero clicar no botão... E fazer o contador... Mudar... Incrementar... Por exemplo... Eu quero clicar no botão... E aí eu faço o contador contar... Mais um... Mais um... Mais um... Na medida que eu vou clicando no botão... Certo? Então... Olha só... Eu tenho aqui... Agora... Deixa eu... Jogar esse cara para cima... Para ficar padronizado... Então eu tenho aqui agora... Um carinha... Onde? Eu vou dizer para ele assim... Eu criei a minha janela... Eu criei um botão... Jbottom é um botão... Jbottom é um botão... E eu criei o meu contador... Só que esse contador agora... Vou mostrar para vocês... Ele foi modificado... Ele implementa... ActionLister... Está vendo? Então ele é um tipo de observer... Ele consegue escutar... Eventos de ação... ActionLister... Tá? E... Essa interface... ActionLister... Me obriga a ter esse método... ActionPerformance... Que toda vez que eu receber um evento... Notificação de evento... ActionPerformance... Eu decidi que eu vou incrementar... Meu contador... Eu vou somar mais um... Tá? Beleza... O que eu vou fazer agora? Então eu criei um botão... Aqui... Tá? Eu criei... Um contador... Tá? E eu fiz o meu botão... Certo? Assinar... O meu contador... Não... Pera aí... Está ao contrário aí... Era o contador... Que tinha que assinar o botão... Ah não... Mas está certo... O contador está assinando o botão... É isso... O meu contador... Está assinando o meu botão... Cada vez que eu apertar o botão... Ele vai gerar um Action... Porque ele tem... Ele gera eventos Action... E aí o meu contador... Vai ser... Notificado... E vai acrescentar um... Tá? Aí eu coloco os dois no painel... E dou um... SetBeVisibleTrue... Então... Se eu... Ah... Aqui... A ideia é... Se eu clico em... Incrementa... Tá vendo? Ele vira... Isso aqui... Tá? Bom... Eu já estou vendo que vocês estão... Perto do ponto de saturação de... Código... Então... Eu vou só dizer para vocês... Para quem quiser e tiver interesse... Eu tenho aula no YouTube... Que eu entro em mais detalhes... Mas tem um aqui... Que eu ensino a fazer os eventos... Aqui no... Aqui no... No componente... Tem bem mais coisa de eventos... Eu ensino a fazer eventos... Conectar eventos... E assim por diante... Então se vocês quiserem... Depois... Aqui em componente... Ó... Em Beam... Depois tem... Uma parte mais sofisticada... Que é esse 5... E também... Aqui na sessão de eventos... Eu tenho esse evento... Círculo... Eu tenho umas coisas mais sofisticadas... Em termos de evento... E tenho também... Um exemplo do peixe... Que é esse fiche aqui... Que aí mostra... Eventos em mais detalhes... Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês... Agora o seguinte... Esse negócio de Observer... Etc... Não é código... Não se preocupem... Agora... Acho que eu mostrei isso aqui... Numa outra aula minha... E eu quero mostrar para vocês... Como isso se liga... Com a questão de eventos... Então eu devo ter mostrado para vocês... Um ambiente que eu criei... Educacional... Chamado Casa Mágica... Eu mostrei para vocês... Na aula passada... Então... O Casa Mágica... Ele tem um conceito... Que ele pegou... De um software antigo... Que a... Assim... Ele está inspirado nesse conceito... Que se chamava... Um software antigo... Chamado Beanbox... E ele tinha uma coisa... Que eu achava muito legal... Que era a seguinte... Deixa ele entrar aqui... Que eu vou mostrar para vocês... É a ideia de que... Na hora que eu faço Observers... E eu faço... Subjects... E se eu defino... Que os dois... Vão ter uma forma padrão... De conversar... Tá certo? Eu poderia... Ligá-los... Eu poderia plugá-los... Sem nenhum esforço... Sem informação... Tá? Então eu poderia dizer assim... Se esse cara... Sabe o que ele quer escutar... E esse outro cara... Sabe o que tipo de evento... Que ele está emitindo... Então eu poderia ligar um no outro... Sem precisar recorrer a código... Tá certo? E... Então o Casa Mágica... Ele segue um pouco essa linha... Tá? E ele foi inspirado... Na verdade... Na... Ele foi inspirado no... Nesse negócio... Nesse negócio chamado Beanbox... Então... Deixa eu criar aqui... Um novo local... Tá? É... Eventos... Vamos chamar de evento... Então só para vocês entenderem... O que eu estou falando... É... Imagina que eu tenha um... Um botão... Eu fiz isso já... É porque... Na aula que vocês viram isso... A gente ainda não tinha falado de eventos... Eu tenho um botão aqui... Certo? Legal... Então você imagina que esse botão... Ele é um Subject... E quando eu faço qualquer coisa nele... Alguém pode... Escutá-lo... Certo? E aí eu posso pegar um relógio... Certo? E esse relógio que eu criei... Ele pode ser um Observer... O que quer dizer um Observer? Ele vai ficar... Observando o... O Interruptor... E quando o Interruptor... Fizer alguma coisa... Avisa o relógio... Então eu posso chegar aqui no... O Interruptor... E dizer assim... Eu quero pegar esse fio... E eu quero ligar aqui... O que eu estou fazendo na verdade? Eu estou ligando um Subject... Num Observer... Tá? E aí eu tenho que dizer... Qual é o evento... Que eu quero observar... Tá vendo? Porque na verdade... Aquele cara... Aquele Subject... Pode gerar mais de um evento... Eu quero saber qual é o tipo de evento... Que eu estou assinando... Então... Mouse clicado... Por exemplo... Aí eu quero dizer... Lá do lado do... Do Observer... Que método que eu quero chamar... Porque na verdade... Eu poderia... Também... Se eu quisesse... Como esse modelo prevê... Ter mais de uma opção de método... Que esse cara pode chamar... Nesse caso... Inicia processo... Então o que eu fiz aqui agora? Eu liguei os dois... Como Subject... E Observer... Tá? Então... Na hora que eu clicar nesse botão... Ele vai avisar o relógio... Olha... Foi clicado... E aí o reloginho... Toma a decisão de que... Ele vai iniciar o Tic Tac dele... E com isso... Você pode construir uma aplicação inteira... Porque você pode chegar aqui e dizer assim... Tá bom... Então agora... Eu tenho... É... Um contador... Eu tenho um contador... Contador... Agora eu tenho um contador... Que vai ser um Observer... E aí eu vou pegar esse cara aqui agora... Ele vai ser meu Subject... E eu vou ligar aqui... Então o que eu quero observar? Eu quero observar cada ciclo... Cada vez que o relógio fizer um ciclo... Eu quero que ele notifique os Observers... O que eu quero que ele faça... Na hora que ele for notificado? Incrementar o contador, por exemplo... Beleza... Então agora esse cara... Que é o contador... Está observando esse cara... Que é o relógio... Tá? Então o que significa que... Cada Tic Tac... O contador... Aumenta de 1... Isso é para mostrar para vocês... Que... Essa abordagem de eventos... Que eu acabei de mostrar para vocês... É uma abordagem bastante poderosa... Tá? Na qual... Você consegue... Construir... Se você quiser... Uma aplicação inteira... Apenas fazendo uma coisa... Observar outra coisa... Observar outra coisa... E sair ligando todo mundo... Tá certo? E aí... As pessoas vão... Os componentes vão recebendo notificações... E vão fazendo as coisas que tem que fazer... Tá? É uma forma de você construir aplicações... Depois vai ter uma aula... Que eu vou confrontar eventos... Com... Você trabalhar com... É... Interfaces providas e requeridas... Que é uma outra abordagem... Tá? Que eu mostrei na aula passada... Lembra que eu falei... Interfaces providas e requeridas? A interface que eu preciso... E a interface que eu forneço... Então essa abordagem... É uma abordagem de acoplamento mais forte... Apesar de que... É... É... É um estilo onde você fala assim... Não... É... Eu estou esperando isso... Eu tenho isso... E aí eu acoplo as duas interfaces... Bom... E aí eu acoplo as duas... 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 E aí eu acoplo as duas...